Música Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Se você chegou por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal Ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante para fazer o canal crescer E também impulsionar esse vídeo para mais pessoas E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha E hoje a gente vai dar uma voltinha pela Galeria Lafayette para saber como está a decoração de Natal lá dentro A decoração de Natal da Galeria Lafayette é uma tradição em Paris Franceses e turistas esperam a data para descobrir a magia de suas vitrines E também a grande árvore de Natal no interior da loja O tema deste ano é 1, 2, 3, Noël 1, 2, 3, Natal E nos transporta para a Vila Cósmica do Papai Noel Astronauta Os brinquedos mais icônicos convidam um bom velhinho a reinventar a celebração do Natal Os personagens foram desenhados pela ilustradora parisiense Léa Chassain E criados pelo ateliê Bourniat Ao todo são 29 vitrines decoradas com o tema Sendo 12 delas animadas com os brinquedos em movimento Nas vitrines também vemos personagens familiares da Disney, Pixar e Star Wars E ainda temos um Papai Noel Rockstar tocando guitarra e um Papai Noel holograma A magia continua dentro da loja Embaixo da famosa cúpula vemos uma árvore de Natal com 25 metros de altura E pesando mais de 4 toneladas Flutuando ao lado dela está Papai Noel Astronauta Carregando uma mochila de presentes Como nos anos anteriores, a árvore de Natal ganha vida a cada 30 minutos Um espetáculo de luz e som que surpreende os visitantes A árvore de Natal ganha vida a cada 30 minutos A árvore de Natal ganha vida a cada 30 minutos A árvore gigante instalada sob a cúpula é uma tradição que começou em 1976 Para a montagem foram necessárias 60 pessoas e 6 mil horas de trabalho distribuídas em 15 dias A estrutura cônica é recoberta por 975 ramos de abetos 241 bolas de Natal no tamanho grande 230 decorações personalizadas E ainda 6,4 quilômetros de guirlandas leves E mesmo com chuva, o último andar da galeria tem uma vista deslumbrante A galeria espera receber mais de 2 milhões de visitantes no mês de dezembro Mas se você, assim como eu, não tem muito dinheiro para gastar comprando nas lojas de grife dessa galeria Não tem problema Basta tentar a sorte caçando os personagens escondidos no jogo Un Deux Trois Noël Depois de encontrar todos, preenchemos um cupom para participar de um sorteio E concorrer a 1.000 euros em compra dentro da galeria Eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo para você tentar a sorte também Bom gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa para mim o seu like Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui Me segue também lá no Instagram Arroba Cafezinho Francês Eu fico por aqui Bisu e eu revoque! Tchau! 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 Tchau!